E hoje meus amigos é dia de falar sobre Wild Rift, o League of Legends Mobile, que na minha opinião está muito bonito, está melhor inclusive do que o League of Legends normal. Eu fiz um comparativo gráfico no Twitter que eu quero trazer para vocês e também vou falar sobre os campeões que vão ser liberados no lançamento do jogo, a data de lançamento do jogo e também os testes que vão ser feitos no Brasil e na China. Olha que legal, o Brasil vai ser uma das primeiras regiões a serem testadas no Wild Rift e também vamos comentar sobre as mecânicas do jogo, porque como vocês sabem, eu tive a oportunidade de testar junto com o Revolta, o Takeshi, o Ken Haruzami e o Dijoko. Bom, se eu gostei é muito importante, então deixa ele aí no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia e vamos lá falar sobre esse querido Wild Rift. Bom meus amigos, vamos começar com os gráficos do jogo. Os gráficos do Wild Rift, na minha opinião, estão muito superiores por dois motivos. Primeiro, eles não têm um motor gráfico desatualizadíssimo que é o do League of Legends e dois, eles começaram a trabalhar isso agora. Então, muito personagem que está no Wild Rift, ele tecnicamente não teria sofrido um remake ainda dentro do League of Legends, então por conta disso, obviamente ele vai ser muito melhor. Por exemplo, o Gragas. O Gragas, ele foi lançado há muito tempo atrás, eu acho que tem uns 10 anos que tem o Gragas e ele nunca sofreu uma alteração gráfica. E no Wild Rift eles refizeram ele do zero. Então, muito personagem que vai tomar remake aqui, não vai tomar remake ali, então tem essa questão, né? E ênfase que Wild Rift vai ser feito pela Tencent, é muito importante saber disso, enquanto a Riot Games vai cuidar do LoL normal. E isso significa que com o tempo os dois vão acabar se distanciando, até porque a própria Riot disse que eles tiveram que fazer o jogo do zero e que muitas mecânicas são diferentes. E de fato são. São dois jogos que têm o mesmo modelo, têm o mesmo personagem, têm o mesmo nome, mas no fundo, no fundo, são jogos diferentes, entendeu? As habilidades dos campeões são diferentes, por exemplo, a flecha da Ashe você pode desviar com ela, fazer coisas assim, a passiva do Ezreal é diferente, mudaram muito os modelos dos personagens, mudaram muito a forma que eles interagem com o terreno. E isso eu achei uma coisa bem legal. Só que o que isso significa? Significa que um personagem que tecnicamente for lançado para o Wild Rift, não necessariamente vai ser lançado no League of Legends normal. Assim como o próximo personagem que sair no League of Legends normal, não necessariamente vai sair no Wild Rift também. Então pode ser que em algum momento do futuro, os dois jogos sejam bem distantes um dos outros, embora sejam da mesma franquia, do League of Legends. É uma coisa complicada, mas eu quero que você entenda que os dois não são a mesma coisa, tá bom? E tá muito legal, eu gostei muito do Wild Rift, tem gente falando que eu tô hateando o Wild Rift, eu não sei porquê, da onde a galera tá tirando isso, eu acho que é bem o contrário, né? Eu tô hateando o League of Legends. E olha só esse comparativo que eu fiz pra vocês dos gráficos do Wild Rift. A gente começa com a Jinx, e cara, a Jinx tá bem diferente, ela tá bem maior, né? De certa forma. E eu achei interessante, né? Que eles tiraram a tatuagem da Jinx, olha que legal. Eu não sei se deve ter algum problema na China por causa disso, mas eles censuram muito as coisas. Vai ter gente falando que na verdade a tattoo dela tá na mão esquerda, né? No caso, do outro lado. Só que, se liga só, nessa imagem aí, a campanha tá espelhada, obviamente, mas você não tem a tatuagem na barriga que ela tem. Você vê, obviamente, que ela tem uma grande tatuagem de nuvens na barriga que não tem na Splash Art chinesa. Aliás, na Splash Art não, na campanha chinesa. E ênfase que esse é o modelo em game da personagem, tá? Não é o modelo que eles mostram nas skins, não. É o modelo dentro do jogo mesmo. Depois a gente tem a Ash, e a Ash, na minha opinião, tá bem melhor. E por que que a Ash, ela muda de cor nas Splash Arts? Eu não entendo isso, cara, porque a Splash Art dela é azul, mas dentro do jogo ela é de outra cor. Olha só no modelo dela, como é diferente a cor. E no caso do Wild Rift, eles estão seguindo bastante a Splash Art. Dentro do jogo, a Ash tem várias animações que fazem ela ser uma personagem extremamente viva, extremamente fluida. Ela foi a personagem que mais me deixou surpreso, sinceramente, e também que mais mudou, na minha opinião. O Ezreal, ele não muda muita coisa. Ele tá mais velho, parece que ele tem uns 30 anos, foi o que eu comentei no Twitter. Enquanto o Ezreal que tá no jogo agora, ele parece bem mais jovem. Como Ezreal foi feito recentemente, então a gente não vê muita discrepância entre os gráficos dos dois jogos. Mas, com personagens mais antigos, que nem o Yasuo, a gente vê. O Yasuo do Wild Rift, na minha opinião, tá dando de 10 a 0 em cima do Yasuo do League of Legends. Principalmente nas texturas. Então, quem sabe a Rush não faz uma atualização dessa no nosso querido Yasuo, né? Como eu falei pra você, personagens que ainda não sofreram remake dentro do League of Legends, eles vão ser recriados e vão tomar, entre aspas, esses remakes no Wild Rift. E aí eu me pergunto se esse personagem tomar um grande remake dentro do League of Legends, se isso vai se converter para o Wild Rift também, porque eles acabaram de fazer o personagem. Um exemplo é o Gragas. Olha a diferença do Gragas do Wild Rift pro Gragas do League of Legends. Não tem nem comparação, né? A Vai também é outra personagem que tem texturas bem melhores no Wild Rift, mas, no geral, o modelo dela é mais fluido também, mas, no geral, acho que não tem muita diferença entre as duas campeãs. Lembrando que tá tudo espelhado no Wild Rift. Não me pergunte por que eles espelharam, mas tá tudo espelhado. Depois a gente tem a Vayne. A Vayne, eu senti muita diferença. A Vayne tá bem diferente, de verdade. A Vayne tá bem mais corpuda, né? Por assim dizer. A Miss Fortune, ela tá bem mais comportada no Wild Rift. O que você acha da Miss Fortune, hein? A Miss Fortune, no League of Legends, ela tem bem menos roupa e eu acredito que muitas das mudanças que eles estão fazendo nos personagens é pro jogo ser mais family friendly. Ser o mais family friendly possível, na verdade, né? Porque League of Legends, ele tem as suas questões, né? Tem o cigarro e coisas do tipo. Lá na China não tem, eles tomaram esses nerfs justamente pra não diminuir, né? Não aumentar a faixa etária do jogo. E isso é problemático, né? Na hora de tomar censura do próprio governo ou até mesmo de fazer publicidade. Então, quanto mais family friendly o jogo for, melhor para ele ser publicado na China. Então, como são os chineses que estão fazendo, o jogo vai vir extremamente conservador, por assim dizer. Beleza? Bom, vamos falar sobre os personagens que vão estar no lançamento. Vão ser 28 campeões do League of Legends que vão estar no Wild Rift. E a gente vai começar com 4 atiradores. É pouco, né? 4 atiradores, mas se bem que atirador é uma das funções que tem menos campeões também no LoL. Mas, enfim. Vayne, Jinx, Miss Fortune e Asriel são os 4 DCs que estarão no jogo. A gente viu o Jin também aparecendo nos vídeos, mas o Jin não estará no lançamento. Pode ser que ele seja lançado depois. Então, tem vários campeões que vão ser lançados depois, eu imagino. Mas, enfim. De qualquer forma, esses são os que vão estar no lançamento. Beleza? De suporte, a gente tem 5 campeões. Janna, Nami, Alistar, Blitz e Soraka. Na selva, a gente também tem 5 personagens. Xin Zhao, Gragas, Shyvana, Vayne e Mestre Yi. Agora, no topo, a gente tem muitos personagens. Tem 8 personagens na rota topo. Então, é a função que vai ter mais personagens, mais campeão para escolher. Embora que alguns possam ser jogados na selva também, né? Olaf, Garen, Tryndamere, Malfite, Nasus, Jax, Fiora e Doutor Mundo. O Doutor Mundo ainda não foi revelado. E eu gostaria muito de ver o Doutor Mundo. Porque o Doutor Mundo é um dos personagens que mais merecem um remake gráfico. E, tecnicamente, ele já sofreu um remake gráfico no Wild Rift. Inclusive, nas suas habilidades também. Então, eu quero muito saber como que está o Doutor Mundo do Wild Rift. Para comparar com o League of Legends. E isso eu vou postar no Twitter assim que eu receber. Porque eu estou postando os comparativos gráficos com o tempo. Vai aparecer até eu vou colocando lá no meu Twitter. Então, vamos lá para a rota meio. A gente tem o Fizz, a Orianna, a Lux, a Anne, a Arya e o Twisted Fate. Então, pronto. Acabou. Esses são os personagens que vão estar. Eu não contei se são 28. São 28 que vai ser. Mas eu não sei se eu esqueci algum. Entendeu? Mas eu espero que eu não tenha esquecido. Lembrando que alguns, eles não estão na lista. Porque eles não vão vir no lançamento. Como é o caso do Jim que eu expliquei para vocês. Beleza? A data de lançamento do jogo vai ser em 2020. No começo de 2020. Não sabemos se vai ser em abril, em maio. Mas vai ser nessas épocas aí. Perfeito? Mas até lá já vai ter tido testes. Agora, no final de 2019. A Tencent vai fazer testes em duas regiões. E isso não foi a Riot que confirmou. Quem confirmou foi a própria Tencent. Tá bom? A Tencent disse que vai testar no Brasil e na China. Porque a China é a maior região da Tencent. Obviamente, né? E também é a maior região de League of Legends do mundo. E em segundo lugar, o Brasil. Porque o Brasil é a segunda maior região do mundo. Para a Tencent, especificamente. O Brasil tem o maior público de Free Fire do mundo. E é incrível o público de Free Fire. O Free Fire é da Tencent, tá? E é incrível o público do Free Fire. Tipo, os caras... Cara, você faz um canal de Free Fire. Daqui a pouco você tá com 100 mil inscritos. Em uma semana. Tô nem brincando. O Free Fire tá com muita gente jogando. Tá com muita gente assistindo. Tá com muito público. Tá 10 vezes o público do League of Legends no Brasil. E, obviamente, a Tencent vai tentar trazer o mais. O máximo dos seus jogos mobile pro Brasil. Com certeza absoluta. Porque é uma potência pra eles, né? E ênfase que a Tencent, recentemente, trouxe o Garena para o Brasil. Pra você que não sabia que o Garena é da Tencent. O Garena, sim, é da Tencent. E eles abriram um escritório aqui no Brasil. Provavelmente são eles que vão gerenciar o League of Legends mobile. Aí entra uma questão muito importante. O que você tem no seu League of Legends não vai pro League of Legends mobile. E vice-versa, tá bom? Por quê? Porque o League of Legends mobile vai ser feito pela Tencent. E você vai utilizar a conta da Tencent. Então, você vai ter que criar uma conta do zero. E, provavelmente, não vai ter vínculo entre uma conta ou outra. Então, se você comprou RP na sua conta do LoL, não vai dar pra jogar essa conta na conta do League of Legends mobile. E vice-versa. Então, se você tá no ouro no League of Legends mobile, não necessariamente você vai tá no ouro no League of Legends normal. Até porque as mecânicas dos personagens são muito diferentes. Isso é uma coisa boa. Eu acho divertido que você possa olhar pro mesmo personagem e vê ele de uma forma diferente. A base do kit é a mesma coisa. Por exemplo, a Ashe é uma atiradora de gelo que dá lentidão. Que tem aquela habilidade lá que é um arco de flecha que ela solta. E o Ultimate dela. Só que a mecânica é diferente. Por exemplo, o Ultimate dela você pode guiar com o dedo na tela. E você vai vendo outras mudanças de personagens. Todo personagem do Wild Rift tem habilidades diferentes comparado com a sua contraparte do League of Legends. Isso não necessariamente é uma coisa ruim. Na verdade, eu acho isso uma coisa muito legal. Mas, de qualquer maneira, as animações estão mais fluídas. Você vai notar isso quando você jogar e a gente vai poder testar agora no final do ano. Eu espero que eles abram pra bastante gente. Porque vai ser um close de beta, né? E eu espero ter aqui pra jogar, aqui no laboratório, pra mostrar pra vocês como que o jogo tá fluindo. Beleza? E muita gente vai pensar. Então, quer dizer que a Tencent vai concorrer diretamente com a Riot? Tecnicamente sim. Porque a Tencent já faz isso com outros jogos, como é o caso do PUBG. O Call of Duty, o Ultimate Bio, ele concorre, por exemplo, com o Free Fire. E os dois são da mesma empresa. Assim como eles concorrem com o PUBG e são da mesma empresa. Então, é complicado. Eu não entendo muito por que eles fazem isso. Mas, os caras são donos de tudo, basicamente. Eles literalmente dominam o mundo. E é isso aí, claro. Acho que essas são todas as notícias que a gente tem pra hoje. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que tem muitas informações aí por vir. Então, se você ainda não está inscrito no canal do Laboratório de Zão. Eu recomendo que você se inscreva pra você estar sabendo de tudo. E sempre que sai, ó. Saiu aqui, eu já tô postando aqui pra vocês. Seja de madrugada, seja de manhã, qualquer horário. Vai ter informação quentinha pra vocês. Beleza? Muito obrigado. Você é uma pessoa maravilhosa. Um grande beijo, meu amigo. Um grande abraço. E a gente se vê depois.